E agora, assim, ó, a pessoa usa como pré-treino. Julião, na nossa época, era pré-treino, cara. Era pré-treino todo dia. Era modinha, todo mundo tinha, não sei se você tomou, Julião. Lógico. Todo mundo da antiga tomou pra treinar. Quem não? Aquela merda. Hoje eu olho e falo assim, cara, como é que eu podia fazer isso, cara? Pessoal, vocês estão conseguindo entender, nessa nossa conversa, que quando você fala em alta performance, em fisiculturismo, em atleta profissional, em Mr. Olympia morrendo, nós cada vez mais nos afastamos do esteroide e entramos num ecossistema muito mais complexo, que também entra o esteroide. Mas o esteroide, dentro de um especialista que nós temos aqui, que é o doutor Lucas Cazeri, que estuda isso a vida inteira, dentro de um especialista que nós temos aqui, doutor Gabriel Kaminski, que é PhD em ciências farmacêuticas, é a droga mais tolerável entre todas, no que diz respeito a efeitos colaterais, principalmente no sistema cardíaco, o renal nem se fala. Por que nós estamos dizendo isso? O nosso objetivo não é defender esteroide. Nosso objetivo não é atacar outras drogas. O nosso objetivo é compreender. Porque tem gente aqui que às vezes bate no peito e fala assim, nossa, eu sou natural, mas está mandando bala no climbuterol. Eu tenho amigas minhas que treinavam comigo nas academias antes. Cara, climbuterol é um negócio normal. A pessoa usa climbuterol como pré-treino. Ou venvance. E adora assim, venvance. Ritalina. Ritalina. Medicamentos que têm uma ação aguda e muito mais próxima do sistema cardiovascular, de repente, do que um hormônio esteroide. Então foi para o hormônio. Renato, eu não consigo associar a morte do Sean a esteroide, porque o cara estava praticamente parado. Praticamente não, estava parado há anos das competições. Então eu não acredito que ele estava fazendo aquele uso. Não, ele estava todo mundo fora de preparação. Sim. Eu conversei com amigos próximos dele, que eu não posso expor aqui, mas pessoas que eram próximas dele me garantiam. Renato, o Sean é um cara de TRT, fora de preparação. É um cara de 250mg por semana, 300mg por semana texto e mais nada. Ele foi conhecer o GH com o Cris Aceto. Ele nem sabia o que era. O Cris até falou recentemente agora, que ele falou assim, mataram o Sean quando deram as costas para ele. Só que o Sean tem um problema. Ele tem uma vida, doutor, de alcoolismo. Ele por muitos anos foi alcoólatra. E consumiu muito fast food a vida toda. A vida toda de alimentação, a vida toda é muita coisa. A vida que ele saía do fisiculturismo e abandonava, porque ele tem uma vida de idas e vindas, ele entregava muito a uma vida totalmente fora. 25 anos entregando mais ou menos a vida a isso. Eu vi foto, eu cheguei a ver foto. Então, nós estamos falando de uma pessoa que ficou um bom período totalmente ausente do esporte e comendo de tudo e alcoólatra. Então, a gente não sabe. Porque, de repente, você olha e fala assim, peraí, Sean Roden morreu. Peraí, George Dabu morreu. Mas e Dexter Jackson, que competiu até os seus 50 e tantos anos? Aí, tem que entender qual foi a vida de Dexter. Isso é o que a gente está chegando aqui à conclusão, pessoal. Qual foi a vida de Dexter? Qual é a herança genética de Dexter? O que ele fez dentro desses anos de preparação? Será que ele foi um cara que sempre teve paciência e foi trabalhando dentro do seu limite? Ou foi um cara que, não, vou acelerar aqui, entendeu? Vou meter o pé no acelerador. Eu conheço atletas, que hoje profissionais, mas que quando amador, cara, meteu o pé no acelerador com força. Era 12 UI de GH por dia, mais 120 UI de insulina por dia, mais cardio, mais um grama de texto, mais um grama de trembo por semana. Cara, metendo o pé no acelerador. E aí, não dá pra você apagar. Opa, parei, agora eu sou um cara loudosa. Apaga tudo isso aí. Não, talvez isso tenha gerado consequências dentro do seu organismo. Talvez o seu fígado já não seja mais o mesmo. Por mais que ele se recupere, ele já é um pouco mais machucado. Talvez o seu sistema cardiovascular. Eu conheço caras que foram dependentes de hipotenais. Hipotenais, hipotenais, que uma droga desgraçada. Julião, na nossa época, hipotenais era pré-treino, cara. Era pré-treino todo dia. Todo mundo tinha um hipotenais no bujão. Eu já tomei hipotenais, não sei se você tomou, Julião. Lógico. Todo mundo da antiga tomou hipotenais. Claro, já tomei muito hipotenais pra treinar. Quem não? Aquela merda. Hoje eu olho e falo assim, cara, como é que eu podia fazer isso, cara? Exato, é um afetamínico. Parente próximo de cocaína. Primo direto. Cara, hoje eu tomo uma dose de ônibus pra treinar e acabou. Tá louco e me faz super bem. Eu olhava e falava assim, cara, eu treinava... A gente usava a potenais pra treinar braço, cara. Não era pra fazer o treino mais louco de pé. Existe uma confusão mental muito grande. As pessoas, elas buscam esse efeito desse perfil. Da doideira. Da doideira, entendeu? Tem gente que fala, eu não quero esse pré-treino. Esse pré-treino não serve pra nada. Eu quero um que fica ligadão, parece bala. Eu quero um que fica ligado.